Alô, alô pessoal! Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do TechNoise E hoje eu vou fazer um vídeo diferente Vou ensinar pra vocês como fazer um backup na nuvem do seu computador completo Backup a tudo, pagando 1 dólar por mês Então você vai fazer um backup do seu computador na nuvem pagando 1 dólar por mês usando o Google Cloud Então acompanha aqui comigo, é muito fácil de fazer esse backup Vou mostrar pra vocês Vamos lá, é assim Você vai pegar e vai entrar nesse site aqui chamado rclone É um software gratuito, rclone.org Você pega esse software aqui e baixa aí no seu computador Então você vem aqui no download E se você tiver Windows, Mac, Linux, você pode clicar aqui pra baixar Você pode rodar aqui o comando curl pra ele instalar Então eu vou rodar aqui o comando Deixa eu limpar aqui a minha tela Então ele tá instalando, tem que estar pedindo a senha de root Digitei a senha aqui, beleza Tá instalado aqui, eu já tinha instalado anteriormente Então não precisou baixar, ele instala aí rapidinho, demora tipo menos de um minuto Beleza, instalou Agora eu vou configurar o meu Google Cloud Então se você não tem uma conta no Google Cloud É só você entrar lá no google.cloud Procura no Google, entra lá, cria uma conta Você pode usar até 300 dólares por um ano gratuitamente Então você vai ter bastante Você pode fazer backup por um ano de graça, basicamente Depois você vai pagar um dólar por mês Então durante um ano de graça, depois você vai pagando um dólar por mês Aí você vai entrar aqui, rclone.org Google Cloud Storage Barra Google Cloud Storage E vai seguir essas instruções aqui Eu vou fazer aqui, é muito simples, é só meio que copiar tudo que tá aqui Eu vou digitar aqui, rclone.config Deixa eu até colocar aquele aqui pro lado Que a gente vai acompanhando aqui e aqui Aí eu vou criar um new remote Vou digitar N O nome eu vou chamar de Google Certo? Aí ele vai dar as opções Eu vou colocar 12 Que a opção é 12, é Google Cloud Depois eu vou pedir o Alt Client Eu vou dar Enter porque não precisa O Alt Client Secret Vou dar Enter porque não precisa Aí ele vai pedir Qual que é o número do projeto Onde que tá o número do projeto? Você vai entrar aqui no seu painel do Google Cloud Vai vir na Home E vai colar aqui o número do projeto Aqui no caso o meu é esse aqui Então vem aqui O número do projeto é esse aqui Beleza Depois O que que eu vou fazer? Eu vou estar pedindo Service Account File Também vou dar Enter porque não preciso Aí ele vai pedir Um False ou True Você vai dar False Porque também não precisa Tudo Default Basicamente tudo Default Aí ele vai dar essas opções aqui Você vai escolher 4 Depois você vai escolher 2 Aí ele vai pedir mais uma coisa Que você pode dar Enter E ele vai perguntar qual é a região Que você quer fazer o backup Eu vou escolher a região mais barata Tá? Que é o South Carolina Desculpa É o 16 O IOWA Então como é que você sabe Qual a região é mais barata? Como é que você sabe pelo preço? Você vem aqui nessa página Cloud.google.com Barra storage Barra pricing E aí aqui tem as opções Tá vendo? US Central 1 US West Tá vendo? Esse aqui é Esse é o preço que eu quero pagar O mais barato É esse aqui 0,0012 centavos Por giga Por mês Então se eu tiver Mil gigas Eu vou pagar 1,2 Pouquinho mais de um dólar Né? Então pegando o Em real Vai? Vamos ver quanto é que daria em real Pegando a cotação de hoje Mais ou menos 5 e 30 Vai? 6 reais por mês Pra ter todo o seu computador Backupado seguro Na nuvem do Google É muito barato Vale muito a pena Fazer isso 6 reais e 36 centavos Né? Isso porque o dólar Tá bem caro Né? Então É super barato Muito mais barato Você comprar Pagar esse software Enfim Não precisa É muito simples Você vem aqui Vamos continuar lá Na configuração Então eu tava escolhendo Ali o storage Né? Eu vou escolher O US Central 1 Que é o IOHUA Tá? Eu não sei nem como Fala esse negócio aqui IOHUA Sei lá 16 Vamos voltar ali Na documentação Aqui Aí ele vai pedir Qual é o tipo de arquivo Eu vou usar o 6 Tá? Que é o archive Que ele é pra backup Tá? Então não é o tipo de lugar Que você vai ficar acessando muito Se você tiver que acessar muito Se você tiver que acessar muito os arquivos Esse aqui não é o mais indicado Se você quiser acessar o arquivo com frequência Então é melhor você usar de repente Ou o Nearline Ou O regional Né? Que é um pouco mais caro Então se você for olhar aqui no preço Tá vendo? Ele é Na verdade um pouco não Ele é bem mais caro Né? Ele é 0,04 O CodeLine E o 0,10 O Nearline Né? Então ele é mais caro Mas se você tem um acesso frequente Ele acaba saindo mais barato Porque você Nesse arquivo Né? No tipo arquivo Você paga mais caro Quando você quer acessar Porque como é backup A ideia é que você nunca tenha que acessar Você só vai acessar Se você tiver um desastre E precisar acessar Então por isso que tem Que ele serve exatamente Pra fazer backup Então eu vou escolher aqui O 6 Tá? Aí eu não quero O config avançado Ele quer o auto config Eu vou falar aqui sim E aí ele vai abrir aqui Uma Navegador Pra eu fazer login na minha conta Eu vou clicar aqui na minha conta Vou permitir que ele acesse E aí ele já vai dar ok Sucesso Pronto Tá tudo ok Eu vou dar aqui sim Yes E quit Pronto Só isso Agora eu vou fazer um backup Então eu tenho aqui ó Na minha pasta Eu tenho aqui uma pasta De zoom De vários vídeos Que eu tenho Né? Do Meus Eu poderia fazer um backup Do meu computador inteiro Mas eu vou fazer só Só dessa parte aqui Só pra Elustrar pra vocês Como que faz Então eu vou fazer R5 R5 não R clone Desculpa R clone Que ele funciona muito parecido Com o R5 Pra quem conhece o R5 Menos V Pra ele me mostrar O que que tá acontecendo Aí Da onde que eu quero o backup Então eu vou colocar Do documents Zoom Aí Eu quero escrever Pra onde vai? Pro Google Então é o nome que eu dei Lembra que na hora que eu escolhi Ali o nome Lá em cima ó Qual que é o nome do meu remote? Chamei de Google Então aqui embaixo Eu vou escrever Google Dois pontos Qual o nome da pasta O nome do bucket Que eu quero que esse backup fique Então Eu vou criar um bucket novo Né? Vou escolher aqui o nome Vou colocar Danny Cook Backup Qualquer que seja esse nome Você pode escolher um nome Tem que ser um nome próprio É Único Né? Se já existir um nome Ele vai dizer que tem erro E só E vou dar enter Opa Fatal error O que que ele diz? Não é R clone Oh meu Deus É Ah ele não tem o R clone Cadê o R clone? Ah não Pera aí Menos V Faltou um comando aqui Faltou o sync É o R clone Menos V Sync Da onde vai Pra onde vai Tá? Agora sim Tinha faltado um Uma Uma partezinha aqui Do Do negócio Pronto Já começou a copiar os arquivos Se eu entrar aqui na minha pasta E der um refresh No meu Google Storage Tá vendo? Criou aqui o Danny Cook Backup Nessa location Nessa localização aqui Yoha Cliquei aqui Tá ali os arquivos Tá vendo? Já tava lá Eu posso ler esses arquivos Ah Lá que eu vou abrir Enquanto ele copia Vou abrir uma outra aba aqui Peraí Deixa eu fechar aqui Então Se eu der um R clone Sem nada Ele vai me listar todas as opções Tá vendo? Ele tem várias Ó Eu posso ver o size Né? Então eu quero saber por exemplo Quanto já tem lá armazenado Então Size Google Dois pontos Como é que é o nome que eu tinha dado? Danny Cook Traço backup Danny Cook Traço backup Pronto Ele vai me dizer quantos gigas tem Ó Tem Já foi 50 mega Né? 50 mega Ah E quanto é que tem aqui? Né? DU Vou dar um DU menos H aqui Eu tenho 500 mega Então nesse meu diretório aqui Que eu tô fazendo backup Eu tenho 500 mega Então ainda falta 450 mega Vou fazer de novo um size Pra ver se ele já mandou mais algumas coisas Ó Já tá com 160 mega Então tá indo Tá vendo? Se eu entrar aqui O backup tá rolando Né? Tá indo Vai demorar mais alguns poucos minutos Ó Vou dar um R Clone size de novo Ó Já tá com 300 Ó Deve tá acabando Porque são Quanto que era mesmo? 800? É Tá indo aí E basicamente É isso que eu tenho que fazer Eu vou É Vou mostrar pra vocês aqui Que se eu quiser Eu posso também Apagar um arquivo E aí na hora que eu faço O sync Automaticamente ele apaga também Do backup Então ele vai manter uma cópia fiel Do meu computador Lá no No Google Quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês Ó Deixa eu ver como é que tá aqui Ó Já tá em 323 Né? Ainda tá Tá quase ó Porque tem um arquivo grande Aí Terminou Se eu der um R Clone size de novo Provavelmente deve estar Ó Ó 800 mega Aqui ó Tá vendo? Basicamente foi tudo Beleza Aí Vamos supor que eu tenha aqui um arquivo Vou criar um arquivo aqui ó Daniel Aqui ó Então se eu tenho um arquivo chamado A Se eu olhar o conteúdo desse arquivo Tá lá Meu nome nele Se eu rodar de novo o comando R clone Rapidinho Você vê que foi muito rápido Por quê? Porque ele só copiou esse arquivo Né? Ele não é aquele Ó lá Tá aqui o arquivo A Tá vendo? Então ele tá lá Se eu apagar ele lá do backup Vou apagar Apaguei Ele não tá no backup Se eu fizer de novo aqui O R R clone Ele vai lá de novo E Né? Tá lá Vou dar um refresh aqui Ncook backup Tá ali o arquivo Se eu apagar local Então vou vir aqui Vou apagar o arquivo da minha máquina RMA Pronto Não tem mais Assim que eu fizer o backup novamente O arquivo Some de lá Então Vocês viram que é muito simples Você só precisa baixar esse software aqui Funciona no Windows Funciona no Linux Funciona no Mac Você precisa ter uma conta no Google Cloud E acabou É isso Você vai fazer Backups Por Um dólar por mês No Google Cloud Valeu? Então é isso aí Se você ficou com alguma dúvida Tiver uma pergunta Uma sugestão Comentário Deixa aí embaixo pra gente Que a gente responde Tá bom? Valeu Um grande abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau